E a galera dança forró meu irmão Alô meu prefeito, meu Deus, meu querido A pegada é diferente, a pegada é compreendente Nesse meu olhar E sem poder A pegada é diferente em meu coração E o meu desejo te revela Que num simples verso Qual será a sua intenção?